Você se foi Ó meu querido amigo Paga o mundo Se eu pensar Foi toda a minha escola Dentro deste mundo Sempre deu tudo o que tinha Tudo o que sentia Protegido por alguém Fazia o que queria Um jovem muito ousado Que propôs ao mundo Que o homem é o que é Só vive o segundo Adeus Adeus Vagabundo Adeus Eu choro Porque sou Do céu Adeus Onde Onde Amém Onde Ele é um homem que sempre deu tudo o que tinha, tudo o que sentia Protegido por alguém fazia o que queria Um jovem mundo ousado que comprou o mundo E o homem é o que é, só vivi um segundo, adeus Adeus, nada, tudo, adeus Eu choro porque sou você, adeus Adeus, nada, tudo, adeus Adeus, nada, tudo, adeus 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 Adeus